O B vai ficar top? Tá. Todo mundo come. Começa o vídeo também. Beleza. Começa o vídeo também. Gostou? Ó, o B foi pra StreamCraft lá, deixa o like. Que delícia, hein? Obrigado, Biel, de coração aí, mano, pelos likes aí na StreamCraft. A música tá muito alta? Tá me incomodando aqui, velho, pô, acho. É isso. Vão ver o pedaço. Ô, Rubinho, 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 Rubinho. É que porta aqui. Vai direto, né? É bom dar agora. Eu acho que é capaz de ter, né, cara. É. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui. Vai, vai, vai. É. Pega o Dorado Puta merda Peguei o Dorado Peguei o Dorado Tô com cristo lá Atenpfar Peguei o Dorado Atenpassar Seu bopo Não deixa Seu bopo Agora Pega o Dorado E aí Meu Deus, deixei todo mundo miado e vocês morreram ainda, véi. Os caras tudo miado ali ainda. Eu não sei o que vocês estavam fazendo aqui em cima, eu tinha roubado o Dourado, já, tava de boa. Eu falei, vem pra torto, os caras vão pra cima do Intel. E outra, era pro Rubi, o Rubi falou que era top solo, era pra ele ter subido em vez de ir. Deu. Aí eu tive que salvar. Ô Rubi, sai da diesel, me dá se vim. Ô Rubi, vem pra top, porra, você não falou que é pra top? Vem pra top, cacete. Chegue, a desgraça tá cá, Rubi. Vem pra top, ô seu bosta, deixa eu ficar rotacionando aí. Oxe, olha aí, ele quer ficar lá embaixo, meu Deus do céu. Vem pra cá, olha, só você vendo, miado todo mundo, véi, todo mundo, o cara vai embora. Era pra você tá aqui, você falou que é top solo, porra. Não, aí era pra você ter subido, você não viu que a torre tava... Os caras tava já na torre aqui. Então desce, vai. Faz dourado aqui, ó. Que eu deixo. Vai, vai. Um soquinho, eu roubei o dourado dele no começo ali. Era pra vocês terem vindo, era pra ficar lá segurando. Tá travando, é o jogo que tá dando uma lagada de... Tá dando um delay, tá ligado? O MS tá até alto, tá 61. Mas tá meio que bugando aqui. Espera, espera, espera. Espera o que, mami, ó. Aí, ó. Esperar. Dois double kill logo aí, ó. Esperar. De nada. De nada. Eu joguei a parede e estuprei na ulti. Vira pra ele. Tem dois aqui sim, mas a bola tá segurando. E aí, ó. Seu time destruiu o turret, eu vou matá-lo. Tá todo mundo miadinho. É, tô descendo na lerdeza e flipa. Nossa, errou o que sabe no martelo ali. Que pariu. E aí, saudade de Ragplay. Como é que tá a Ragnadão? Deixa eu ver como é que tá o chat aqui. KKK viciante, fica dando like. É isso mesmo, mano. Manda aí, Maloc, obrigado pelos likes aí, mano. E aí, Pikachu, beleza? Davi Freire, beleza? Tá vendo as mitagens de Badang, mano? Ainda tá travando aqui, velho. O jogo tá meio travado aqui em casa. Depois que eu catalisei, ficou meio tenso. Nossa, mano. Faltou só um cuspe pra matar ela, mano. E eu tô fedando já, mano. Olha só, mano. O cara tá achando que é Ken. Oxi. Oxi. Oxi, oxi, oxi. Mano, essa live aqui já tá rendendo as duas gameplay gods, mano. Tá lagado aqui ainda. Vou dar uma resetada na net aqui. Deixei o kill pro Harith. Pedirou surrender? 6.55 minutos. Meu Deus, mais uma play aí. Perfect. Obrigado pelo like aí, Pikachu. Gostaram? Gostaram da... Como ganhar moedinha dourada? Não sei. Não sei. Extreme Craft eu tô por fora. Mano, meu badang tá muito bom, velho. Foi MVP. Vou até tirar essa print aqui, ó. Que thumb linda que vai ficar nesse vídeo, mano. Essa skin tá muito bonita. Muito bom mesmo, velho. Ter comprado ela. Gostei pra caramba. Por último... No último dia eu consegui comprar ela, mano. Fiquei muito feliz. Ó, até Top Mea Brasil, ó. 95, que legal. Tchau, 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 tchau.